Meu filho, estou sendo entubado e a esperança é muito pequena, entendeu? Então, eu quero pedir para você que vamos encontrar os dois meninos aí, cuide direitinho deles, cuide das coisas direitos que for preciso, porque eu acho que a situação aqui complicou cada dia mais, sempre esperando que chegasse um dia melhor, para que eu desse uma posição melhor do meu quadro, mas sempre piorando, sempre piorando, e nesses últimos dois dias, piorou mais, entendeu? Piorou mais, a situação aumentou e eu não estou mais conseguindo. Então, se procure resolver as coisas mais direitinho, entendeu? E não vou fazer besteira, não, que aí dá para você criar seus filhos, entendeu? Então, já está onde, trabalha direitinho, tem onde morar, tem onde trabalhar, entendeu? Procure resolver tudo direitinho, porque seu companheiro parece que não vai mais voltar para vocês. Então, eu deixo um abraço para vocês todos, o Marco, o Lucas, você, entendeu? E que você tenha paciência, estou lutando até a última hora, mas eu já cheguei a um ponto que eu sei, eu acho que é o final, entendeu? Quem sabe é Deus, não é eu, mas eu quero lhe deixar bem claro, que você faça o possível, entendeu? Procure resolver essas coisas tudo direitinho, entendeu? Procure fazer, fazer com vontade para você, fazer com documentação, tudo direitinho, entendeu? E o que eu posso fazer? Não tenho mais rato para fazer. Tudo que eu queria é voltar para vocês, mas eu estou vendo que não tem mais jeito. Com vida não Entendeu Se eu puder ajudar de outra forma Eu não sei Mas que aqui mesmo Eu pegue a esperança Entendeu Que a senhora Deus abençoe vocês Entendeu Cuide de vocês Porque enquanto ele me deu a permissão Eu cuidei Entendeu Agora quero que vocês se pulem Entendeu Procure, resolvi Olha, eu estou com medo das coisas Estou com medo Do carro onde nós recebo Entendeu Tudo direitinho E não se preocupe não Que nós não somos eternos não Só que é eterno é Deus Que Deus o abençoe Obrigado Que Deus nos dê conta Amém